Ei queridos amigos, queridos amigos, vou beber um cházinho, vou aqui afinhar a garganta antes de começarem aqui a contar coisas a vocês. Até me apetece mesmo beber uma abelhinha, vai ser agora a seguir ao chefe, vai ser uma abelhinha. Bem, olha para mim o ano está a começar bem e espero também com vocês que esteja a começar bem, que vocês tenham tido alegrias, hoje são o dia 4 de janeiro de 2018, já está a começar bem, já com alegrias. Porquê? Olha descobri agora um irmão, tem mais um irmão, é interessante, é verdade, o meu irmão Buki, Buki veio da América me visitar, conheci-o hoje mesmo, tenho 41 anos, é interessante, eu quando era pequeno, estive ali muitos anos, sei lá, até uns 30 e tal anos, 30 e tal anos estive, as leias julgava que era filho único, vou dizer, ah pá, tu és filho único, tu és filho único, opa, sou filho único e tal, até tinha pena de ser filho único porque não tinha irmãos, via os outros a brincar com os seus irmãos, pá, em aquela hora eu não tinha irmãos, via ali mais filho único, mais sozinho e tal, alguma vida desgraçada, de desventude, desgraçada, mas, ainda tinha irmãos, um dia, já tinha 30 e tal anos, vêm a passar numa tourada, chega um rapaz muito alto lá para mim, ah, estás bom, eu ia na carrinha, só estou, ah pá, eu sou teu irmão, meu irmão, como é que és meu irmão, é, como é que és meu irmão, ah, mas sou assim, assim, filho de fulano, assim, assim, ah pá, ah, é, é, pá, estás bom, ah, ok, pronto, olha, o primeiro irmão, ah pá, tem um irmão, depois, dali a pouco tempo, ah, ele disse, ah pá, mas, falo outra vez com ele, ah pá, tu sabes, sou teu irmão, como é que te disse um outro dia, mas temos mais irmãos, assim, assim, mais dois, ah pá, mais dois, lá me foi apresentar, mais dois irmãos, fiquei louco, não tinha irmão nenhum, fiquei louco com três irmãos, até malta porreira, malta porreira, pá, fiquei contente, olha, meus irmãos, e cá, e eu, ah, há meio dezenas de dias, umas mensagens da América, ah pá, tem aqui um rapaz, assim, assim, e parece que é teu irmão, ah pá, mais um, ah pá, eu não tinha nenhum, vou ser o gajo que pode ter mais irmãos na ilha, vou ser eu, ah pá, é assim, assim, tem 41 anos, é oficial da Marinha Americana, disse, ah pá, eu gostava de conhecer ação, ah pá, ele também gostava de conhecer vocês, assim, olha, veio por aí fora, veio por aí fora, é interessante, que ainda aqui há, há pouco tempo li um artigo, li um artigo da, já não sei quem foi que escreveu, sobre que os, os, os americanos, quando, enquanto estiveram cá, principalmente nos anos 60 e 70, adotaram muitas crianças aqui da ilha, aquelas pessoas que tinham menos possibilidades, davam os filhos, muitos americanos adotaram filhos, e este, este meu irmão, agora este novo irmão, ahm, foi adotado por um casal americano, ahm, foi adotado por um casal americano, ahm, é, foi adotado por um casal americano, ahm, pronto, já recriaram-no, e ele agora há pouco tempo, através lá de uns programas de, ahm, da genealogia, ahm, é que começou a descobrir isso, e depois também na internet viu-me, que sou um irmão muito famoso, sabe pá, parece-me a comer uma cozinha, fomos passear, fomos dar uma, eu, ahm, ele e o, ahm, e o outro irmão, o Ricardo, fomos dar um passeio, tivemos aí a comer, por aí fora, e a ver umas cozinhas aqui na ilha, embora o dia hoje estivesse meio, meio cobre, bem, mas, ahm, olha, mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão, não tinha nenhum, já tem um bocado deles, e parece que ainda tem, ou dizem, que ainda tem mais uma rapariga, também que foi adotada, ahm, portanto, seria a primeira, a primeira irmã, mas não sei, não sei, gostava de acontecer, mas aí agora para descobrir é que vai ser um problema, pode ser agora que as novas tecnologias, que a gente possa descobrir alguma coisa, vamos a ver, vamos a ver, ahm, a vida é assim, a vida, a vida é difícil, as nossas juventudes, a nossa coisa foi uma juventude difícil, complicada, de famílias separadas, desgraças, mas, olha, não interessa quem bem começa, mas quem bem acaba, e a gente somos todos humanos, vamos, temos um bocadinho aqui nessa terra, e depois também vamos morrer, ahm, é triste, mas, é bom a gente conhecer aqueles que são do nosso sangue, da nossa família, que estão dispersos pelo mundo, e que a gente nem sabia, pá, como é a vida, como é a vida, isso é uma passagem, pá, quem somos nós, bem, olha, foi essa alegria, realmente estou aqui contente, realmente, a gente podia até passar toda a vida, e morrermos, e nunca sabermos uns dos outros, pá, ei, o que é isto, o que é isto, olha, conheci um gajo porreiro, ele vai vir cá, agora para o verão, vai vir então, dar alguns passeios, aqui para as festas de verão, vai vir conhecer melhor a ilha, e a gente vai estar mais tempo juntos, e é assim, pá, olha, foi uma alegria, espero que também vocês, caros amigos, que me ouvem, que me escutem por todo o lado, para que me veem, que também tenham as suas alegrias, uns de uma maneira, outros de outra, porque a vida sem alegrias, e até surpresas, até surpresas, mas que sejam surpresas agradáveis, que a gente as possa ter, um abraço a todos, continuação de bom ano, e de muitas alegrias, mais um irmão, love brothers, love brothers, I have happy, happy, be happy, be happy, um abraço amigos, lá, 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 mas um irmão querido, vai, voltou quase numa abelhinha ali, para comemorar, é assim, pá.